Amiga, quando eu te vejo tão bonita e atraente Sempre sorrindo, contente, que pessoa tão querida Queria que me falasse um pouco da sua vida Eu sou aquela menina que nasceu no interior Me comparo a uma flor com toda simplicidade Sou amor, paz e esperança, sou pura felicidade Como é lindo ouvir isso que você falou pra mim E continue assim, que Deus vai te abençoar Você é uma estrela que nasceu para brilhar Por suas belas palavras, ficou muito agradecida Tenho motivos na vida, para amar e ser amada Tenho Deus no coração e uma família abençoada É por isso que tu tem, muita luz, muita alegria E a todos contagia, sempre vai ser muito amada Quem tem família tem tudo e quem não tem, não tem nada É verdade meu amigo, família é base de tudo Com o mundo não me iludo e de nada não reclamo Queria que o mundo amasse assim, do jeito que eu amo Com certeza o nosso mundo seria tão diferente E Deus Pai onipotente ia nos abençoar E o nosso mundo então um paraíso ia ficar Cada um faz sua parte, pelo outro não espera Viva a paz, termine a guerra, viva o nosso Criador Desejo que todos tenham saúde, paz e amor Música Música Música